Bom dia, senhora Maria Alberta de Santos. Isso. Fale um pouco sobre você. Qual é o seu estado civil, se tem filhos e as idades? Ah, eu tenho uma filha de dois anos, mas não mora comigo, mora com a minha mãe. Ah, tá. E há quanto tempo você trabalha na profissão de doméstica? Ah, tem pouco tempo, acho que três anos. Três anos? A senhora está se candidatando a uma vaga de empregada doméstica, correto? Certo. Você relata sua experiência na casa de Simone Ferreira I? Isso. E como era a sua rotina lá? Normal. Na verdade, eu só saí de lá porque eu estava ganhando muito pouco, aí eu comecei a pagar aluguel, aí não dava para eu pagar, comecei a fazer curso, aí não dava, aí eu procurei um trabalho melhor para eu não ganhar mais. Sim. Entendi. E você cozinhava? Sim. Que tipo de comida? Trivial, simples ou variado? Ah, eu cozinho simples, assim, na verdade eu cozinho de tudo, se tiver alguma receita, pra eu fazer, faço qualquer coisa. Ah, tá. E você cuidava de crianças ou idosos lá? Cuidei, cuidei de uma criança. Uma criança. E quanto tempo ficou no emprego? Acho que sete meses. E por qual motivo saí? Por isso mesmo, que eu ganhava pouco e tal. Na verdade, de carteira eu tenho um de sete meses, só que eu trabalhei pra ela dois anos e meio. Até porque eu não queria que a nossa carteira e tal, como eles falam, eu queria. Aí depois eu me convenci, eu até que eu assinei. Tá. Você ou alguém da sua família teve problema na justiça? Não. Está disponível para dormir no emprego? Não. E tem disponibilidade de início imediato, começar logo? Sim. Ah, então tá. Então, obrigada. Obrigada.